O que é que é que faz quando está a mentiras ao alto? Depois o gajo começa a ir... Não, eles estão sempre a dizer, ah então mas agora é com o apelarinho. Nem é uma nem a outra. O Eli agradece, mas... Nem é uma nem a outra. E tu é... Como é que se chama? É Laura. Cuidado. É Laura. É Laura. É Laura. A Laurinha. Laura gosta de melhor amigo. Laura em gol de carro. Olha, essa é a Laura em gol de carro, não é? Não, a Laura é em gol de carro. Sim, tu és o autonés, não és autocarro. Tony, Tony, agora já está a dar para gravar as Rambo. É que não estava a dar ontem. Está a dar. Está a dar. Já está a dar. Deixa bem. Deixa bem. Não dá a armar e os botes. Recruta. Nossa, bem. Vamos de recruta. Puto, queres? Isto é comp? É. Estou a gozar puto. Ei caras. Dá-me o Jagger. Dá-me o Jagger. Dá-me o Jagger. Foda-se puto, és o bandido. Vai-te pôr caralho. Vou de... Smoke. E ao alto. Que fodido. Eu estou a spamar no X. O gajo vira-se e diz assim. Júlio! Dá-me o Jagger e eu a spamar. Júlio! Oh Garcia e Gandalf que está com a mesma skin há não sei quantos anos. Tu podes comprar uma skin daquelas novas até a gosto. cosa é? Oh você é. Você tuve o 대á. Minha sombra táLim, és tuverio se pervertiente. wha na direção, semm Kickstarter. Uma direhta som até o Palau. Body g años,uuuuuri, teck! Jagger de Bottas. Vai veração, vai vera. Ok vc 11m maricai. A-cura esteve prenavando em casa que... O garcia que é bom. O garcia que é bom. O garcia que é gay. O garcia cima a direção. Eu estou feliz porque já almocei. Eu só quero um algodão doce. Já começa. Já mandei aquela... Agora calem-se. Ok, já mataste. Eu agora também a concentrar-me só nestes... Eu vou pôr o micro como deve ser. Espera. Porque senão houve salisto na guerra mundial da casa do garcia. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. O Garcia não sabe o garcia. O garcia não sabe o garcia. A gente se vê! Tô! A gente se vê aqui Tô! 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 O que é isso? Puta mandei... Não puta, eu juro O gajo para mim mandou teleporte Convinha de... Oh, quando se voarem digam onde é que os gajos estão Tem de ser do próprio Tem de ser do próprio Esperar para a escada Muito bem O que é isso? O que é isso? É isso mesmo A missão falhou. Todos os amigos foram neutralizados Tony, a polígica sabe que jogo é este Uhum Deve saber Deve saber Minha direção Minha direção Oh, já tenho duas kills Estã... 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 Eu não vou deixar live Olha, pronto, olha hoje Qualquer dia também comecei a fazer um canal já Mais inscritores que posso ver asias lá Aplarista, digo-se, não dá para ver pelo título nem nada, não é? O nome do jogo. Oh Otto, o Tony é streamer. Também eu. Já ganhei uma doação de 1500 euros. As live streams. Estou no ar. Estou no ar. Que grande felicidade. Como é que é moos putos com vocês é... Autocarro. A armada é a policia. Não, eu estou brincando. Não. Estou mais a cara. Porra. Nem tive tempo para me virar. Oh, como é que a gente estava a acertar? Não, eu estou brincando. Tem uma garagem aqui. Outro. Outro. Um operador amigável Eu nem sei se estava com o revolver ou não. Já duas rodas perdidas. Aí está. Ser bem fiquista até não me sententa. Estavas a brincar com a vida? Não. Sou por ti. Eu sou por ti. Porto é uma bosta. Amanhã levas. Ouvi-te só. Porto é uma bosta. Amanhã vocês saem em que horas? A minha avó disse que o Porto era uma bosta boi. Amanhã vocês saem em que horas? A minha avó não sabe o que é bom. Correção neguí-se. A Regina não sabe o que é bom. Não, não. É por isso não gosto de ti. O que é? É amor, é amor. É amor. A-4 drone localizando o contêiner biofacente. Estimado. Não, não era para ser uma ofensa. Eu sei o teu amor a Regina, Tony. Tudo a gente sabe. E que tal blindar em isto? 5 segundos em contato. Em vez de me sair na loja de roxar. Creio. Creio. Já está a ser arrepado. Foda-se meu. Já caralho. Já me morri. Olha-me esta merda. Oh, está para rolar meu spot. O que é Garcia? Estou a ver. 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 É verdade. Já sabia. Estamos a pensar em olhar para cima. O que? Porque eu estava a fazer pál. Estou a ver. Estou a ver. O que é a sua salvagem? Bem feio. Por favor. Então a gaja pensou que eu... Nem dei a hipótese. Porra, mas aquele... Oh, é a primeira vez que faço aquele Spawn Kill credo que fiz. Estás aguzado porque eu já sei que aquele Spawn Kill lá pilhão então. Sim, eu também, mas nunca experimentei. Eu disse que era a primeira vez que o fazia. Também desculpa. A primeira vez que o fazia todo. Um beijo. Um beijo. Já podem falar. Bem jogado. Primeiro golpe, se calhar já deve ter portas. Não, não foi. Não foi. Esse gajo tem uma porta atrás dele. E o que é que é que é que faz? Farma. Olha aí o farm do gajo. Foda senhora. Olha a best class, parece que é com os bots se tocas o terrorista. Porque todo mundo não så. Olha aí... E o que será. Um beijo. Este é o que será que gostou. Um beijo. Um beijo. Um beijo para o roof. Um beijo para o vore. Um beijo para aonde-o. Um beijo para o arroz. Um beijo para sua vida. Um beijo para o como uma. Eu não tenho nada de dar a fome... Não há nada de ser que eu ganha ao poder. Boa graça. Agora eu tenho ele para matar. O que eu quero dizer? Porque eu tenho a bater uma dica... Ok, já volto. A cena mais engraçada que eu já vi, foi o Rucair dar tudo aos gays. O que é que eu estou fazendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. O montague vai por esse lado e apanha-o de costas. Estou acreditando o contém de acertar os hostes da acertar o contém de acertar o contém de biohazard. Um, deixe de atacar. Eu acredito! Acredito! Estou acreditando! Eu vim de lá do fundo a carregar a shotgun. Duas assistes. Grande recruta. Sou fã. Você precisa localizar o contenedor de biohazard. Não! Você não sabe como é. Desculpa. Você já sabe como é. Não tem dinheiro na minha mente. Conta o Smurf. O Atomic é contra o Smurf. Não tem dinheiro na minha mente. Não tem dinheiro na minha mente. O Atomic é contra o Smurf. Não tem dinheiro na sua mente. Não tem dinheiro na sua mente. Eu não tenho dinheiro na sua mente. Oh, o F. É para lá do B. 10 segundos? Uhhh. Um... Um... Inertão em 5 segundos. O que? Bom nível para o botão de biofetido e segura. Pelo de segurança. Pelo de segurança! Pelo de segurança! Tem um lugar... Pelo de segurança! Pelo de segurança! Pelo de segurança! Oh! Estava a ver, puto! Três tiros no gangue, não morria! Reloadado! 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 Gandalf, não o viste? Onde? Estou gostando! Estou gostando! Está morto! E eu? Juro, para que é que nós temos gajos na equipa? Estás de escutar aqui, está fazendo uma coisa de não me estiver aqui! E aí! Entra, Gandalf! Mas cuidado com a cena da Frost! Cuidado com a cena da Frost! Vai, eu metendo debaixo! A melhor escapistola, é isso! Está na dentro! Mire aí, mire aí, mire aí, mire aí! Mire aí, mire aí, mire aí, mire aí! Oh, não! Uh! Ele está segurando a rua! Quando eu não estava a virar é... Boa! Olha! Queres ver o clutch? E aí? E aí? E aí? Mas à noite... Mas à noite eu preciso que venhas ao Minecraft só para ver uma cena! Não! 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 Liga lá aí o... O... Liga o quê? A luz! Já! O que eu faço para o mundo! Olha, por acaso, é tu! Gaste tudo e não entra! Não, porque o cara já ouviu um barulho! Tem muito tempo que estou mesmo! Os dois passaram por são! Tem muito tempo, mas a língua é a para o proteger desde o outro! Tem muito tempo! Tem muito tempo! Tem muito tempo! Tem muito tempo! E agora eu vou fazer o próximo a virar! Eu morri Mas o garoto jogou bem O garoto jogou bem mas o garoto não jogou nada mal porra E o garoto Por mais que um bocadinho contra o outro Já viste as minhas assistências Então eu também posso dizer que não for mais Controle de baixo Não porque olha O montague me deixou a soro Vamos para onde Agora joga em sério A sério A sério Os óculos Limpar os óculos Estão todos cagados A sério 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 Olhe aquele aqui Olhe 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 Não Olhe Faltíssimo! 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 Olha o portico que é que? Faltíssimo! 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 Falt Faltíssimo! Vejam a番ann 15 segundos 10 segundos 10 segundos 5 segundos left I was there too But I'm playing The other guy is in the mind of you killed him You would die I don't know what that is If the other guy would die The other guy would die I'm not going to die Because the guy went behind you Now I can only use fast characters Oh Gandalf How many games do Porto Was the champion? So many, more than the Sporting There's more You have to locate the Biohazard container You have to locate the Biohazard container You're not going to compare You don't compare You have to have a story You have to do The Biohazard container It's like It's like the Sporting It's like Like No name The club Os clubes não são só Benfica, Sporting, isso tudo. O Benfica tem no nome Lisboa e o Sporting não. O Presidente de Lisboa começou a dizer com o Sporting por causa disso. O Benfica, eu vou procurar os bens. Vixe, me tocarem ali. Vixe, sim, está ali. Boa. Eu tenho uma arma. Uma arma. Posso partir isto? Obrigado. Eu mando smoke. Já sabia. Cobre aí. Cobre. Cobre o outro, cobre o outro. A atividade hostil, segura o container uma vez que o treino é neutralizado. Gandalf, salve! Estás a descer comigo? Não, só pode! Não, a sério, esse cara, juro-te. Agora morri por causa dessa pocaria, porra. Esse gajo deve ser atrasado por uma... Oh p***, é atrasado o gajo? Quem? Ele, desculpa Gandalf. Não és tu, não és tu, porra. Como é que isto não atingiu? É que... Eu explico já... É que... A Twitch tem um nariz sensível, então o atropeidou-se e ficaste logo... E ouvi... O céu... O céu... Biddy Bang Bang, come on, come on, change the radio on! Descubra ver, naia, e não quiser ir longe, agora colocar os meus náios e os meus lá-hios... Euch, eu falei? É, eu falei... O que é isso? O que está acontecendo? Obrigado! Vou começar a utilizar a Frost novamente Estou chato, quem é que está morto agora? Está aqui, Twitch Vai subir com essa certeza Fala, estou aqui Poxa, estou aqui Olha não, partiram. Drone da Twitch. Glass boot. Não consigo assim. Oi merda. Não, o que? Puto, a sério esse glass ficou-se. Epá. Não vou dizer nada. Está lá fora. Esse glass está assuro. É o que eu digo, quando eu tenho que assistir é porque deixe os gajos de rapaz em um de vida. Está aqui, smoke. É o que eu digo. Coisa dezado, né? Está bugado? Será que não? Está a puto. Está a ver? Está a ver? O gajo não está sem arma. Bug. Está ali, está ali, está ali, está ali. Intervena imediatamente. Ei, esses dois não matam-se. Nem se vê para onde é que ele está a disparar. Não sei, está ali. Não sei, está ali. Está ali mesmo? Queria ver... O que é que ela tem na cara? Está ali mesmo? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tem... não sei. Tem... Tem... tem, tem... e acho que tem no mundo. Tem... Está ali como... E aí? Tem que ficaram em... E aí? Tem que ficaram a assustada. Tem que ficaram em... Tem que ficaram. Tem que ficaram em... Tem que ficaram... 10 segundos 5 segundos Biohazardes container located, proceed to its location 5 segundos I am getting shot I am the level of civics Seriously I am so impressed 18, não está chegando O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O Rothermite é que tenho salvado este gajo Serio? Serio? O que é que foi? Eu não gosto de disparar para lá Eu não gosto de disparar para lá para a cena da frost A hora de ligar os olhos. O cara não viu que está ali um coisa. O que é que ele não ajudou? Agora está exigindo. A caixa Deixar meu filho ficar ali. Isso, meu filho, morre. Adoro, adoro. Que bote, porque é que o gajo não disparuva contra o Jäger? Ter-mei terá o melhor que este gajo tinha matado este gajo na boa. Que porra, pá. O terceiro é de vejo. Nós estamos a perder bem estúpidos. Put... Já preciso, sabe quantos pontos? Mil...cento e cinquenta. Vamos com estes à mesma. É assim. O gajo com o meu chouriço... Nunca mais vai aparecer um gajo. Vais ver. Este é o corpo. Número que o meu chouriço... Você não vai nos chamar de olhos na minha cabeça. Não vai acontecer. Vamos lá. E a entrar em um. Só precisamos de um. Vamos mesmo lá para baixo, quando for a defender. As pessoas desvalorizam bem o Paladins quando dizem que é uma cópia do Overwatch. Mas o jogo é bem fixe. O que é que vai de Twitch? É o outro. Mundo a pintura. Sou um nobalhão. Porquê que mudo a pintura? Porque deve ter umas mais fixe. Eu gosto dessa, mas deve ter mais fixe. Para aparecer aqui no meio. Não tem a aparecer aqui no meio. Oh, para Twitch esta é mais fixe. Quer dizer, eu tenho aquelas de moral e isso tudo, mas para Twitch eu gosto de pegar esta. Encontre o botão de biohazard. Encontre o botão de biohazard. O botão de biohazard. Eles devem estar lá em cima. É sempre o spot mais provável lá em cima. Estão lá em cima. Próximo. Farmar. Já aumenta quase todas as câmeras. O outro é o do... Certo. Acabou. O que é que tem a girar quatro câmeras? Se esconder o Drone. Estão lá em cima. Fale, cara. Sim, olha. O que é que tem que pegar esta equilibrada? Ela está em cima. O que é que tem que... O que é que tem o problema? E agora... Apoio o caminho Cuidado Alto, estou a te abrir as portas Eu já matei o gacho Já Não pode estar ai mais não Oh Apoio o caminho Vai Vá 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 Ok Op-4 drone locates the biohazard container 10 segundos 10 segundos Op-4 drone locates the biohazard container This game is not casual If we lose 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 We will not be able to kill us Look, there is a guy I can't do it If I lose If I hit something This dude He can hear me You can hear me This guy is not able to hear me He can hear me This guy is the guy He can hear me O que é isso? Pronto, ainda vejo nada no escuro, puto. Eles estão tentando segurar o contínio. O Amor está segurando o contínio de biohazardos. Intervene imediatamente. O Amor está segurando o contínio de biohazardos. O contínio de biohazardos foi segurado pelo Amor. O Amor está segurando o contínio de biohazardos. Pai, pauta. Está certo? Está certo. . . . . . . Locate the biohazard container. . 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 Eu sei, na... na do meio, na janela, tu depois vês, calma. Não vejo se não subam. Cuidado, vou subir aí. E solta, tu não estás cá. Espera aí, espera aí. O Tony veio aqui à live só para me chamar aí. É da porca. Qual live? Está a fazer lado? Estou lá. Olha, nas costas, Garcia. Oh, também morresto. E morresto primeiro. Por favor, ele, caralho. Descobre-me! Reloadando! Descobre-me! Reloadando! Ativando o fogo. Que mona, já virá. Fosgas. Opa, que é que saltos? Olha o Rony. Oh, Nix. Puta, seguimos lá para baixo. É o melhor spot daqui, puto. Caga. Eu não acredito nunca o acabei de ver. Eu não acredito nunca o acabei de ver. E o que você vai me fazer? Cuidado. Ai, cara que dor aí que sepulci, duro. Tudo bem, desculcinado. Vou kuk. Não, não, agora a segunda casa. Não, não, aí não, outra vez não. Metam a segunda casa do meu ovo, vamos dizer assim. Não, metam a de baixo. Metam esta. Metam a última. Puta, aí vamos ser repados. Ah. E aqui também. Aqui não. E também, puto, fomos ao bocado bem repados. Na última? Sim. Sim, na última fomos bem repados. Puta, não foi aqui? Segure a sala. O que foi? É isso. A 4 localizou o contenedor de biohazard. Pesce. Vim embora, vamos ganhar isto. Oh, 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 Ot. Sai daqui caras. Ah, eu vou mandar C4! Eu sou de uma grande prostituta que estou preocupada com a classe de minha mãe. Rei Padre, olha, cabo 1. Mentira. Falei em C4. Ele está aqui tudo, p***. Eu já sabia que ele ia pelo outro lado. Eu já sabia que ele ia pelo outro lado. O P4 está segurando o contenedor de biohazard. O contenedor de biohazard está segurando o botão. Pegue o P4. Puta sepada. O que é isso? Para que viemos para aqui? Puta, eu pensei que não estava a ver que era esse. Estes gays também nunca tem recoil, Fonix. Piste um 4, foda-se. Olha, não faz muito, 0-3. Já é o terceiro seguido, foda-se. Foda-se. Não, final. Foda-se. Sol. Foda-se. 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 Estamos de aberturação, que é isso? Foda-se. 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 Ah eu sou o que é isso? Vamos lá, Tami. Ah? É isso aí? Ué, eu sei lá, Tami. Vamos lá. Vou ver a minha cabeça. 10 segundos para dar. Ah. Ah. O que estão lá em cima? Estão? Estão lá em cima. O container de biohazard tem sido localizado. Proceda para o container de biohazard. Vou abrir meu botão. Receba o missão. Estão lá. Estão lá no chão. Ninguém rouba. O chão fugiu. Para de lutar. A minha live viram um confronto de Luisa. Luisa contra a lei. Com carácia. Pega um danube. Quem te ensina a jogar. O que é que queres que eu faça como um trilhador após a dona? Não vou conseguir chegar. Última ronda que eu não consigo chegar. Mano. O que é que isto tem tudo contra mim? É. Temer. Temer. Tá. Temer. 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 Estou ligado Estou ligado Estou ligado